Oi Manamu, tudo bem? Hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, que é a Maria. A Maria, ela ganhou o sorteio que eu fiz lá no Instagram, né, de uma transformação. E é por isso que você já deve estar conhecendo aqui o ambiente, que é o Salão da Neiva, né? Pois é, a gente vai bater um papo aqui e você já vai conhecer um pouquinho da história da Maria e o que a gente vai fazer no cabelo dela. Fala logo, pessoal, Maria. Oi, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz por ter ganhado o sorteio. Ah, isso aí. Então, vem com a gente. Bom, Manamu, quem me acompanha no Instagram viu que eu fiz o sorteio. Como eu já falei antes, Maria ganhou. Estou super feliz de estar aqui. Eu acho que ela tem uma apreensiva, porque ela não sabe o que vai fazer no cabelo dela. Verdade. Agora, vamos lá. Maria, fala para mim. Por que você quis participar do sorteio? Porque eu tive um problema de saúde, meu cabelo caiu. E ele cresceu assim, todo o lado, e eu não estou conseguindo lidar com o cabelo assim. Com o cabelo assim, né? Então, você está aqui porque você quer aprender a cuidar do cabelo e quer também melhorar, assim. Sim, claro. Um pouco a cor, mudar um pouco, né? Porque toda vez que a gente muda, aumenta mais a nossa autoestima, né? Sim, é verdade. Então, é o seguinte, gente. A Maria tem uma história muito bacana para dividir com vocês. E a gente vai bater um papo sobre isso agora, tá? Maria, conta para mim. Você falou que teve um problema de saúde. Sim. Fala aqui para a gente qual foi o problema que você teve. Eu tive um câncer de mama. Eu descobri em 2016, né? Com exame de rotina. Minha mãe teve também. Então, todo ano eu fazia os exames. Aí eu descobri, por aquilo que pareça, eu não fiquei assustada. Parecia que eu já sabia que eu ia ter essa doença. Aí eu comecei o tratamento em 2017 com quimioterapia, 16 quimioterapia. 16. Na primeira quimio, o cabelo já começou a cair, ficou buracos na minha cabeça. E aí eu resolvi raspar. Raspei, meu marido raspou, a minha filha raspou aqui atrás o cabelo, todo mundo raspou. E aí é importante dessa doença ter a cabeça boa. Eu sei que nem é todo mundo que consegue, mas tem que seguir a vida, tem que lutar. E assim, muitas pessoas têm medo da palavra câncer, né? Sim, tem. E assim, você disse que teve um histórico, sua mãe já teve, né? E você meio que já esperava que você poderia ter, né? Que ninguém quer ter essa doença. Sim, sim. E aí você, tipo, na hora que você viu que começou a ficar buraco na cabeça, você ficou triste nessa hora ou você levou numa boa? Não, não fiquei. Meu cabelo era no ombro. Aí quando eu descobri a doença, que o médico falou, vai cair seu cabelo, eu cortei curto. Pra ver se adaptando. Aí a minha filha começou a falar, mãe, tem uns buracos aqui. Aí eu tampava, assim. E aí começa a doer o couro cabeludo. Não conseguia nem encostar a cabeça no travesseiro. Doía muito. Aí eu conversei com outras pessoas que tiveram. Aí elas falaram, ó, só vai melhorar depois que você raspar o cabelo. Aí você raspou. Aí eu acordei, um dia tava muita chuva, muita chuva, muita chuva, decidida, sabe? Eu falei, vou lá e vou cortar o cabelo. Raspar. Aí eu fui na minha cabeleireira, ela falou, não, queria fazer, não tenho coragem. Ela falou, não tenho coragem, não tenho coragem. Falei, pega logo. Aí eu, eu devia ter filmado. Aí eu... Aí ela foi, assim, ela tava mais triste que eu. Mas aí de boa. Aí eu liguei pro meu marido e falei, ai, raspei o cabelo. Ele falou assim, não, tava esperando você falar pra eu raspar o meu. Aí ele foi e raspou dele. Ah, que legal. Gente, vocês estão vendo, né? A Maria hoje tá aqui, toda sorridente, né? Ela tá com o cabelo curto ainda, né, Maria? É, mas até porque ele tá enrolado, né? Tá enrolado. E antes ele era liso? Progressivo. Progressivo. Aí eu falei, assim, essa é a chance de eu me libertar. Então você se libertou de muitas coisas. Isso, verdade. Da doença, tô fazendo tratamento ainda, mas a parte agressiva já passou. Já passou. Então, é Maria José Nova. Você fez cirurgia, como que foi? Eu fiz duas cirurgias. A primeira cirurgia, o médico, meu ginecologista, falou que ele era mastologista. E ele fez a cirurgia errada. Ai. Fiz a cirurgia errada. Ele falou assim, eu falei assim, se precisar, pode tirar meu seio. Eu quero ficar livre da doença. Aí ele falou assim, não precisa, eu vou só fazer um buraco aqui na auréola e por ali eu vou tirar tudo. Só que quando ele me mandou pro oncologista, porque o oncologista só trata da quimioterapia. Só da quimioterapia. Aí quando chegou lá, que eu levei o exame, que você faz um exame depois, uma biópsia. Ele falou, não, tem mais aqui ainda. Aí ele não tirou tudo. Aí meu oncologista, indicou um mastologista. Aí eu fiz a nova cirurgia dois meses depois. E tirei todo o seio direito. Você tirou todo o seio direito. Então o câncer que você tinha era na mama direita. Mama direita. Aí automaticamente tem que esvaziar a axila, né? Porque é como se fosse um... É porque tem os raminhos, né? Os vasos linfáticos. É isso, tem as linfas, os vasos linfáticos. Que aí ele fica tudo debaixo da axila. Aí tem que tirar, é obrigado a tirar tudo, porque senão pode voltar por ali. Aí eu tirei, esvaziei e tirei tudo. Não fiz a reconstrução da mama ainda. Tô aguardando, né? Todo um processo demorado, mas isso é de menos. Isso é de menos, né? E como que você se enxerga hoje? Por exemplo, você tem a sua mama esquerda, né? E na mama direita, o que você usa? Uma prótese. É de silicone. Tem silicone, tem de tipo alpiste, que não é indicada. A de alpiste é o que vende aí, por aí. Porque alpiste ele mofa, né? Você transpira, tudo. Então não é indicado. Ah, essa de silicone é um pouco cara. Aí eu tenho uma amiga que a mãe dela tirou os dois seios faz mais de 40 anos. E ela tá aí ainda. Ai, tá vendo? E ela me doou 5 próteses de silicone. Ai, que linda. Não sei se você vai querer falar isso, mas se você quiser falar, você tá com quantos anos hoje? 50. 50. E você descobriu com 40 e... 47 anos? Não, em 2016 eu descobri. É, 48. 48. É. E você sentia dor? O que você sentia? Nada. Nem era palpável. Nossa. E você descobriu foi numa mamografia ou foi ultrassom? Ultrassom. Aí depois, na ultrassom, quando aparece alguma coisa diferente, o ultrassom já aparece. Investigar. Aí eu fiz a opulsão e a biópsia. Aí é... E você, como você já tinha histórico na família, você fazia de quanto a quanto tempo o exame? Uma vez por ano. Vocês estão vendo, gente? É muito importante a gente se tocar, a gente fazer exames periódicos, né? A Maria, ela tinha, né? Um histórico na família. Mas até mesmo quem não tem histórico, tem que acompanhar, né? Nunca deixar a geral médica fazer exame pelo menos uma vez por ano, né? Sim. Aí como a Maria, ela não sentia dor, não sentia nada. Então, gente, a gente não tem que ter medo de tocar nas nossas mamas. Eu tenho aqui um carocinho, né? Que eu descobri na adolescência. E eu fiquei tão preocupada quando eu descobri. Aí eu fui no médico, aí todo ano eu faço acompanhamento. É um carocinho que tá 3 milímetros da pele. Ele é um linfonudo, né? Que não tem... É só acompanhar. É só acompanhar. Ele não tem nada. Ele é benigno e tal, mas tem que acompanhar. Maria, muito obrigada por compartilhar a sua história. A gente ainda tá no mês de outubro, então é importante... Não só no mês de outubro, né, Maria? Sim. É importante que nós mulheres cuidemos de nós o ano inteiro, todos os meses. Porque quando uma doença vem, ela não espera um mês certo pra chegar. Sim. Né? Mas ela vem, que nem essa doença, ela é silenciosa, né? Você tem que ficar... Principalmente quando tiver no período pré-menstrual, que é o... Que é o... A melhor hora de examinar. De examinar. No período pré-menstrual, não no período menstrual. É, pré-menstrual, porque você já fica mais um pouquinho mais sensível. Então já vai... É... Aparecer mais, né, se você apalpar. Ah, entendi. Quando eu tô no período menstrual, eu fico muito inchada e com as mãos doloridas. Ai, gente... Não tenho mais isso. Bom, gente, então é o seguinte. A Maria tá aqui, ela divide a história dela com a gente. E agora a gente vai cuidar do cabelo dela. Vai ficar a cargo da Ney, vai fazer essa transformação. E assim, vai ficar a dica aqui pra você. Pra você se cuidar, se tocar, se olhar e também se transformar. Você se revelar em uma nova mulher, que é a que a Maria vai fazer hoje. Tá? Então, vamos lá, né, Mariada? E pra fazer a transformação no cabelo da Maria, nós vamos usar Max Toll, Munamu, é isso mesmo. Vamos revelar a Maria em uma nova mulher, em uma nova personalidade. Eu tenho certeza que o resultado final vai combinar muito com ela. Vamos conferir. Tchau, 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 tchau. E aí, Neyva? Maria tá aqui, já arrasando, gente. A gente ainda tá no meio, porque ainda falta mais uma última parte, né, Neyva? Falta finalização e tudo mais. É, maquiagem. Só que assim, Neyva, fala pra mim, o que você fez no cabelo da Maria? É, no cabelo da Maria, primeiro a gente fez um corte, né, pra valorizar mais o formato de cabelo dela. E depois eu criei pontos de iluminação com um pó desglorante, descolorir. E fiz a cor, gente, que a cor ficou sensacional, que a gente fez. Eu passei inicialmente na raiz, pra deixar uma raiz esfumada e ter uma cobertura do branco, o 6,7,6. E nas pontas onde eu fiz os pontos de iluminação, o 8,0. Tá, então é isso, gente. Foram duas tinturas diferentes. 6,7,6 é aquela nova chocolate rosê que eu passei no meu cabelo, lembra? Pois é, e a 8,0 é um logo maravilhoso. E agora eu vou finalizar o cabelo da Maria com um produto, que é o produto que vem na caixa da tintura pras cacheadas. Muito bacana. Que é o Novex Meus Cachos Soltos. É um produto que deixa o cabelo super definido e com brilho. E a gente vai ver o resultado já já no cabelo da Maria. Ai, vai ficar muito. Ai, vai ficar demais. Bom, vamos lá, Maria. Primeira coisa, que é o que eu sempre faço, que eu faço no meu cabelo também, que é o quê? É passar creme no cabelo todo, tá? Então sempre faço no cabelo todo, penteando com os próprios dedos. Se você gosta de cabelo definido, você não precisa pentear com pente ou com escova, tá? Os seus dedos são suficientes pra você conseguir ter o resultado desejado de cabelo cacheado, sem necessariamente ficar com volume, porque eu sei que você não gosta de volume, né? Eu acho que todo mundo tem que ter essa liberdade, né? De usar o cabelo da forma como gosta, como prefere. E aí, o que eu vou fazer, Maria? Ó, tô trazendo essa parte aqui pra cima, por quê? Porque eu vou pentear a parte de baixo, vou focar na parte de baixo. Olha como tá cacheadinho aqui embaixo. Ó, e venho com os dedos, tá? Como se os meus dedos fossem pentes mesmo. E aqui, como o seu cabelo é um cabelo que ele precisa de mais definição... Sabe cabelo cachinho de neném? Eu fazia minha barba. Isso. Isso se chama deduliz, tá? Então eu tô fazendo ele em você pra quê? Pra gente conseguir deixar o seu cabelo mais definido ainda, tá? Tá. E aí você vai ver, você vai falar, nossa, o meu cabelo vai ficar igual de criança. Não, ele não vai ficar igual de criança. Ele vai ficar um cacho definido que a gente... Se ele fica muito grudadinho que a gente faz, a gente solta depois. Essa é a ideia de fazer um cabelo deduliz, tá? Fazer uma finalização chamada deduliz. Igual você faz no seu, não se parece? Às vezes eu faço no meu. É que o meu ele já fica muito definido naturalmente, né? Eu gosto da fitagem enluvada, que é o que eu faço no meu. Que aí ele fica mais definido, consegue segurar mais de héteros. A enluvada também pode dar certo no seu cabelo. Só que eu acredito que o deduliz, ele consegue dar um resultado melhor. Porque aqui, o cabelo é memória. Então tudo que a gente fizer com o nosso cabelo, conforme cada vez mais a gente faz mais, ele memoriza aquilo. Então se toda vez que você for finalizar o seu cabelo, você fizer deduliz, você vai conseguir ter um cabelo mais definido, tá? Mas você também tem a opção de passar o creme nele todo, entear com os dedos e só amassar e pronto. Meu amor, acabou! Maria já tá pronta. E é isso, tchau! Claro que não, né? Então eu vou chamar aqui a Maria pra você ver como que ela ficou linda, maravilhosa, toda transformada. Vem, Maria! Maria se revelou uma nova mulher. Oi! Que linda, Maria! Obrigada, adorei! Ai, a Neiva fez um excelente trabalho. Gente, eu não fiz nada, só finalizei o cabelo. E aí, Maria, conta pra mim o que você achou de toda essa transformação. Nossa, adorei, né? Foi transformador. Sou uma nova mulher agora. Ai, nossa! É assim, gente. É muito gostoso fazer esse trabalho, porque às vezes a pessoa não tá bem, às vezes é qualquer probleminha, às vezes é até uma própria TPM, sabe? A pessoa não tá bem, né? E aí vem, faz o cabelo, faz a maquiagem. E aí passa a se sentir muito melhor, né? Você olhando no espelho agora, que Maria que você vê? Uma diva! Ah! Maravilhosa! Eu gostei muito, gostei muito do trabalho da Neiva, gostei muito do resultado do seu cabelo. Vou pedir pra você dar uma voltinha. Olha só o cabelo dela, olha esse iluminado. Até parecido com o meu quando eu transformei, né? Pode virar. Gostei demais, Maria. Tá maravilhosa. Também adorei. Gente, é o seguinte, no cabelo dela eu fiz o dedo lis, só que o cabelo dela, como ele ainda não tem essa memória do cacho, ele desmancha mesmo. Então depois de seco, o cabelo dela deu uma boa desmanchada, né Maria? Deu uma boa desmanchada e... Mas é isso, né? Conforme vai passando o tempo, conforme ela vai cuidando mais o cabelo, vai fazendo mais dedo lis, vai fazendo mais fitagem e ativando os cachos, mais ele vai ficar definido, né? E pra ajudar ela, tem alguns produtos que ela vai receber pra cuidar dos cabelos em casa. Ai, que tudo. Eu tenho que agradecer essa mulher, que maravilhosa. Ai, obrigada. Obrigada. Um ágio na minha vida. Ah, maravilhoso. Eu espero que a sua história, ela possa inspirar outras pessoas, outras mulheres, mulheres que às vezes precisam de um, sabe, de uma palavra, né, de um incentivo. Muitas vezes tem pessoas que estão passando pela mesma situação que a Maria passou e não se sente acolhida nem pela família, ou às vezes ela tem algum problema interno que ela não expõe. Então, se você tá passando por esse momento, conversa com a sua família, conversa com a Maria, né, tenta fazer uma maquiagem, procure alguém que possa te ajudar. A gente pode até conversar comigo. Conversa com a Maria, tá? Conversa com a Maria, vai lá no Instagram dela, manda mensagem pra ela, tá? Porque é muito importante a gente ter esse incentivo, a gente ver que é possível, sim, superar essa doença que tá atingindo tantas mulheres pelo mundo. Eu participo de um grupo, de uma ONG que se chama Amor Rosa. Lá a gente dá todo o suporte pra pessoa que tá precisando de uma autoestima. Então, tá vendo, Brasil? Então, sempre vai ter ajuda. Você nunca vai tá sozinha, tá? Então, vai lá, Amor Rosa. Eu vou deixar os dados do grupo aqui na descrição do vídeo, tá? Na caixa de informações do vídeo. Então é isso, Brasil. Espero que vocês tenham gostado aí dessa transformação da Maria, que tá diva, linda, maravilhosa, mulher linda, mulher guerreira, né? Uma história forte. E tá aqui, olha, pra mostrar pra vocês que a gente pode tudo nessa vida. Com certeza. Fica o meu beijo pra você e o nosso beijo, né? E até o próximo vídeo, munamu. Tchau! Tchau!